Salve, salve, galerinha do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é, galerinha, terminou as inscrições para o Confronto dos Inscritos, segunda temporada, hein? Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, agora só na próxima, beleza? Eu vou estar aqui passando aqui os jogadores dos times do Leões, para vocês verem como é que ficou. Fechamos com três goleiros. Neomar, Neiko Milgrau, Renatinho Goiano, Antônio Carlos, e aí no ataque vem Nexus BR, Wesley, Bruno Lisboa, Juni Iguaçu, Alexandro, Gugu Gamer, né? Galerinha, teve gente, por incrível que pareça, teve gente que ainda ficou com preguiça de ver o vídeo e não soube criar o seu personagem. Mano, quem não colocou as características, quem não colocou a nacionalidade, eu coloquei como brasileiro e eu fiz as características, beleza? Não quero ninguém reclamando. Tá aí, eu fiz o vídeo explicando como é que era para fazer, todo mundo viu, quem viu fez direitinho. E tá aí, galera, esse é o time dos Leões, né? Para vocês verem, agora vamos no Red Dragon. Tá aqui, galera. Time do Red Dragon pronto, 28 jogadores. Vamos lá. João Victor, fechamos com três goleiros. João Victor, Sidão Muralha, Davi Soares. Nas laterais vem... Taman Fagundes, Suzy Teixeira, Diego Souza, Vinícius Santos, Victor Ruvisk Jr., né? Aí na zaga vem Pedro Quianu, Guilherme Bigosi, Membs123, Pedro Willian e Bruno. Zagueiro aqui, né? Como vocês podem ver. Aí no meio de campo vem Ribamar Marques, Josia Ruda, Futilândia, Felipe Silva, Yuri Redtrick, Miguel Amato, Fernando Diniz, BK Daniel. O time do Red Dragon ficou bom, hein, mano? Ficou com bastante jogadores aí. Aí vem o meio, a Gena Bitella, Anônimo, por meio também. Otávio Oliveira, atacante. Aí agora são os atacantes, né? Otávio Oliveira, Daniel Siqueira, M André, Vitor e Iago Emanuel. Galerinha, os times tão aí, não vai começar nessa segunda-feira agora. Vai começar na próxima segunda-feira. Essa segunda-feira agora tem o último episódio do Confronto dos Escritos, né? Da primeira temporada. Se alguém chegar na live e perguntar... Pô, o que que? O meu nome não tá aí. Gente, é só segunda-feira que vem. Sem ser essa que vai vir agora. A próxima. Que vai começar a segunda temporada do Confronto dos Escritos. E outra coisa que eu ia esquecendo de falar pra vocês, ó. O Red Dragon agora vai jogar no Brasil. E ele vai ser do Rio de Janeiro. Ou seja, Flamengo que se cuide, hein? Ó, como vocês podem ver aqui, eu coloquei o nível 22. Igual do Flamengo. Ou seja, os jogadores vão ficar bem fortes. Vão vir bem fortes, né? E os Leões, pra mostrar aqui pra vocês, é de São Paulo. Ou seja, um vai jogar o Estadual de São Paulo. E outro vai jogar o Estadual do Rio. Beleza, galera? É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí dos jogadores. De como os times ficaram, né? Tá aí o Leões e o Red Dragon, né? Espero que você tenha gostado. E, galera, obrigado aí pela participação de todos. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado aí pelos likes no vídeo lá das inscrições abertas do Confronto. E tamo junto. Valeu. Fui. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Pra tá fortalecendo. E ative o sininho pra receber as notificações. E valeu. Fui. Bora lá pro Confronto, hein? Segunda temporada.